Gente, olha que ambiente maravilhoso! Vocês imaginariam que a combinação do verde com o preto e o cru fosse ter esse resultado incrível? Eu fiquei apaixonada. E não fui só eu que me apaixonei, não. Esse bar carrinho aqui no preto está indo lá para a casa do Danton Mello. Ele também se apaixonou. Mas fique tranquilos porque nós temos outras peças, outros bares carrinhos desses para vocês aqui na loja. E ele também está com 27% de desconto à vista agora na quinzena de aniversário da Castelo Móveis Decorações, que vai do dia 15 ao dia 31 de maio. Porque para comemorar os nossos 27 anos, todas as peças estão com 27% de desconto à vista. Venham conferir esse bar carrinho e muito mais aqui na loja. A gente está localizado na vinda do Presidente Castelo Branco, número 1212. A gente está aqui na loja. A gente está aqui na loja. A gente está aqui na loja. Não são mais事 Classquinho, número 434.